Lana do canal Sobrenatural, hoje eu estou aqui no cemitério Max Dume, aquele cemitério que fica aqui na BR. Como é seu nome? Como? Seu nome? A mentora falou que tinha quatro espíritos para me ajudar. Você pode falar seu nome? É, você falou, mas eu não entendi. Está dando sinal, gente, está dando bastante sinal. Sim, mentora, como eu não tenho... Oi, Mari, me ajuda aí. Esse espírito falou o nome, mas eu estava ajeitando aqui a câmera, eu não entendi o nome dele. Quem é, mentora? A Mari falou? Sim, o seu nome? Você pode falar? A mentora falou que ele é um policial. Eita, é um policial, gente. É, mentora? Gente do céu, é um policial. É, um policial. Boizinho. Eu continuo entendendo o nome. Começou a chegar, eu acho que você é um... Agora eu entendi. É Aldinei, ó, Alcinei. Aldinei, né? Aldinei. Isso, Aldinei. É, eu entendi, agora eu entendi. Aldinei, né? Aldinei. Ele falou isso. Ele falou isso. A voz grossa, né? Aldinei de quê? Hã? Dá pra você repetir? Aldinei, ele é um policial? Oi. Góis? Góis. Alô? Você é um policial, é? Você pode me confirmar? É. É, é um policial, gente. Ah, você foi assassinado? Sim. Ele foi assassinado, ele é um policial. Aldinei Góis. É isso? Aldinei Góis? Aldinei Góis. De quê? Mais? Tem outro sobrenome? É, Alves. Alves. Aldinei Góis, Alves. Gente, será que eu vi bem? Eu sou ele. Sou eu? Tá, eu vou repetir teu nome, tá? Aí você me conserta. Aldinei Góis Alves. Confirma? É, mentora? E a mentora falou que você é um policial, confirma? Eu. É? É, um policial. Ele é um policial, gente. Aldinei Góis. Você é... Você era... Ai, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se eu ouvi... Mari tá falando. Você falou que você é um delegado, é isso? É isso que eu ouvi? Tá. É. Olha. Gente, ele é um delegado. Não. Mas você era daqui de Belém? É, Aldinei. Não. Ele não era daqui de Belém, gente. Ele disse que ele foi assassinado. De Manaus. Ele disse que ele é de Manaus, gente. Aldinei. É, mentora? Ele é de Manaus? Manaus, gente. A minha família mora lá. 60% da minha família mora em Manaus. Ele disse que ele é delegado Aldinei de Manaus. E você foi assassinado lá ou aqui? Aqui? Aqui em Belém? Gente do céu. Ele foi assassinado aqui em Belém. Qual foi o ano, Aldinei? É, Mari? Ajuda aí ele. É, Ariane. 2002. Gente, ele falou certinho. Aham. Ah, a mentora confirmou. Ele foi tirar a vida dele aqui, mentora? Aqui em Belém? Foi? Em 2002? Isso. Gente, delegado. Peraí, quantos anos você tinha? 30. Ajude aí. 40 o quê? É 7, parece. É 47 ou é 37? 47. É 47. Peraí, minha mentora. Me ajude. Ele foi assassinado em 2002. Qual foi o mês? outubro? Outubro? Outubro de 2002. Peraí. Ele era de Manaus. Foi tirar a vida dele aqui. Aonde? Tirar a sua vida? Aqui em Belém? Onde foi que tiraram a sua vida? Oi? Na farmácia? Na farmácia? Peraí, gente. Deixa eu ver. Vem cá. Minha mentora, me confirma aqui. Foi aquele policial que veio lá de Manaus com a família e tiraram a vida dele num assalto aqui numa farmácia? É esse? Meu Deus. Não acredito. Gente do céu, não acredito nisso. Valdinei? É Valdinei? Meu irmãozinho, chega mais perto de mim que eu vou te fazer umas perguntas agora. Valdinei? Você foi aquele policial, aquele delegado que estava dentro da farmácia e teve um assalto? É você mesmo, meu Jesus. Gente, o pior é que essa farmácia fica ainda perto da minha casa. Uma casa que eu herdei, né? Do meu ex-marido. E toda sexta-feira eu vou pra lá dar banho no meu cachorro, que eu tenho pitbull lá. Realmente, já vai fazer dois anos. Foi em outubro de 2002, foi? Parece que foi. Isso? Gente, ele confirmou. E isso era uma sexta-feira. Confirma? Quando você entrou na farmácia. Lá são três farmácias, gente. Uma pertinho da outra. Ele entrou em uma dessas farmácias e os bandidos, os malaco, entraram e tiraram a vida dele. Eu lembro disso. É que eu já fazia dois anos. É Valdinei. Você era de Manaus. Inclusive, a minha família até falou que teu cortejo lá em Manaus foi muito bonito. Fizeram uma grande homenagem pra você. Isso? Ai, gente. Obrigada, Deus, pela minha espiritualidade. Realmente, esse delegado. Você tinha filhos, Valdinei? Valdinei. Você tinha filhos pequenos? Tinha? Esposa? Tinha também? Filho pequeno, você deixou? Deixou? Filho pequeno? Uhum. Vocês vieram passear aqui e aqui aconteceu isso, foi? Tinha. Eu acho que a sua esposa deve ter trauma de Belém, né, Valdinei? Porque, já pensou? Já. Ela tem? Não. Eu também eu ia ficar, né? Perder meu marido, assim, a gente viajar e perder o marido numa cidade, né? É meio difícil mesmo, né? Delegado Valdinei, gente, de Manaus. Como? Como eu não entendi o que você falou? Perguntei do filho, você falou que ficou dois filhos pequenos, a sua esposa, sua família, né? Você era de Manaus mesmo, do Amazonas? Mare. Ele falou o nome de uma cidade. Você era de onde? Qual é a cidade de Manaus? Tabatinga? Eu entendi isso. Não sei o que é tinga. Conserta aí, Mare. É Tabatinga, é? Confirma, meu irmãozinho? Tabatinga. É coisa assim que ele falou, que ele era. É o interior do... De Manaus, é isso? Ou é outra cidade? A minha família deve saber, né, que eles moram lá. É, Mare? Aí você trabalhava lá em Manaus. Acho que é Tabatinga, eu entendi assim. Ele era de Tabatinga e trabalhava em Manaus, né? Impressionante, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse falar com esse espírito, né? Mas, quem tem espiritualidade... Ele quer ajuda, mentora, é? É. Bora lá, né, minha mentora. Ele já... Tá sofrendo. É... É... Aldinei, o seu espírito ainda continua lá na farmácia? Até hoje, né? Que eu tenho certeza que você vai ser resgatado hoje pelos meus mentores. Continua? Olha, gente, o espírito dele continua lá, né? Graças a Deus, agora tá chegando no meu funcionário. Agora você tá aqui, né? Sim. Sim. Vamos lá, minha mentora. Vamos lá, Mare. O que que você me diz desse espírito? Você quer ajuda? Você vai ser ajudado, meu irmãozinho. Ele vai, Mare? Vai ser levado hoje? Vai, mentora. Bora ajudar esse espírito. Gente, é um delegado do Amazonas, né? De Manaus. Que ele veio pra cá e tiraram a vida dele. Não é uma farmácia. Inclusive, essa farmácia era lá do meu... Do bairro da minha casa, né? Eu lembro como se fosse hoje, gente. Esse assalto foi uma sexta-feira. Que toda sexta-feira eu vou pra lá. Tá banho no meu cachorro. E foi depois de oito horas, esse caso. Siga, meu irmãozinho. Siga os meus mentores espirituais. Siga o Rafael. O Rafael também, que era estudante de direito. Faltava poucos dias pro Rafael se formar. Siga os meus mentores espirituais e vá com Deus. Sai daqui dessa escuridão. Sai daquele lugar lá da farmácia. E vá pra um lugar melhor. Tá bom? Obrigada. Gente, obrigado meus seguidores lá de Manaus. Eu tenho muitos seguidores em Manaus. Tá? Manaus, Santarém. Vários lugares do Brasil eu tenho seguidores. Siga meu irmãozinho e vá com Deus. Obrigada meus mentores espirituais. Deus nosso Pai, que tem despoder e bondade. Dá-lhe força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Deus, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas O espelho onde se refletirá a vossa imagem. 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 Obrigado.